Bom dia pessoal, bom dia para quem está aí, obrigado pela audiência essa hora da manhã num sábado de Campos Party, o pessoal que vem de fora deve estar chegando aí, mas a gente já vai começando, a primeira palestra da manhã é com o Flávio do Instituto Nokia de Tecnologia sobre Mobilidade e PV6, depois a gente vai ter uma palestra com o Nelson Uto sobre pen test em aplicações web, o Nelson Uto é do CPQD e dá cursos nessa área e depois a gente tem a oficina e o desafio de análise florence com o Jacob Piccolini do Team Camry e com o Sandro Suffert que é consultor nessa área de florence também e eu vou passar a palavra aqui para o Flávio para ele começar a palestra dele em Mobilidade e PV6 Bom dia a todos, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao CERT-BR, ao NIC-BR por poder estar falando um pouquinho sobre mobilidade e PV6 para vocês, sábado de manhã, 10 horas, último dia, mas é um assunto bem interessante é algo novo ainda, tem alguns anos que já está sendo estudado, mas não tem nada bem consolidado ainda em questão comercial mas é um assunto muito interessante Bom, primeiramente falar, eu sou o Flávio Montenegro Filho, como foi apresentado eu sou do Instituto Nokia de Tecnologia, eu sou pesquisador, trabalho principalmente com a parte de padronização de protocolos eu tenho formação em Ciência da Computação e vou apresentar para vocês agora um pouquinho sobre o Instituto Nokia talvez poucas pessoas conheçam o Instituto em si, mas o que é o Instituto Nokia de Tecnologia? é um centro de pesquisa e desenvolvimento, sem fins lucrativos, que o objetivo é gerar novos conceitos o nosso foco é pesquisa e desenvolvimento então como é que funciona? lá em Manaus, eu sou de Manaus a Nokia tem a fábrica em Manaus e a Nokia tem parte do seu faturamento em que ela coloca em pesquisa e desenvolvimento então, através da lei de informática de incentivos fiscais temos então o Instituto Nokia então, Instituto Nokia de Tecnologia temos em Manaus, Brasília, Recife e São Paulo e nossas principais áreas, como está aí no slide são mais ou menos essas quatro Product Creation App de Service Hardware Manufacturing Open Source Software e User Interface vou mostrar mais ou menos rapidamente aqui quais são o que é cada área a gente sofreu uma certa reestruturação agora então, a gente tem a Product Creation que é mais voltada para criação de produtos gerenciamento de projetos principalmente validação de produtos e quando eu falo produto, é hardware e software então, fazemos testes em hardware fazemos testes em software que são desenvolvidos lá mesmo a parte de AppPays & Service que é voltada para desenvolvimento de aplicativos para usuários finais certo? em que desenvolvem principalmente em parte de redes sociais a soluções para TV digital então, teve um projeto que se eu não me engano foi em 2010 e foi voltado a TV digital em que vinham aparelhos da Nokia com suporte ao sistema brasileiro de TV digital e desenvolvido no INDT Manaus pesquisa e desenvolvimento em serviço para internet temos serviço em reconhecimento de imagem que ano passado teve um aplicativo que ganhou até um prêmio internacional em que o usuário podia desbloquear o celular através do reconhecimento facial e isso foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto Nokia de Manaus a hardware manufacturing que na verdade é um nome meio genérico que está englobando vários conceitos mas é tem foco na melhoria da qualidade dos produtos então, por exemplo temos um laboratório de que testa, por exemplo a qualidade do celular então a gente fica jogando o celular no chão né? vim falando a grosso modo a gente coloca o celular para testar a viabilidade dele é feitos validações testes de qualidade a colorometria temos laboratório mas esse hardware manufacturing também está englobando a parte de tecnologias de rede né? então lá nós temos pesquisa e desenvolvimento também nessa parte de de redes em pesquisa e desenvolvimento com foco no back-end serviço para a internet nós temos uma infraestrutura né? digamos assim de uma operadora mesmo 2G, 3G alguns equipamentos de 4G então nós damos lá suporte a vários projetos em que simulam como seria realmente colocar um aplicativo colocar um dispositivo em uma rede real né? então é interessante porque é esse nosso laboratório ele foi responsável por exemplo pela primeira chamada ética na América Latina a primeira chamada de vídeo 3G no Brasil então pra gente foi uma conquista muito grande e a gente está trabalhando aí pra sempre inovar então estamos trabalhando já com redes 4G nós temos já equipamentos 4G lá no laboratório pra futuramente a gente possa estar também lançando novas soluções em 4G a parte de interface nós temos também um laboratório de usabilidade desenvolvemos aplicações em QT pra Linux enfim o instituto é voltado realmente pra pesquisa e desenvolvimento então sempre com foco em inovação nós temos alguns parceiros como universidades USP vários projetos com a UNFAM que é a Federal do Amazonas UNB fundações de pesquisa outras empresas bom foi uma breve introdução sobre o Instituto Nokia mas o que eu vim falar realmente foi sobre mobilidade IPv6 mas antes de falar sobre mobilidade IPv6 eu acho interessante falar o que é mobilidade e o que é IPv6 que está sendo tanto falado nessa semana então gostaria de perguntar pra vocês quantos daqui tem um smartphone quase todo mundo né bom saiu recentemente uma pesquisa foi semana passada que a quantidade de smartphones os smartphones hoje supera a quantidade de IPv6 no mundo então o que isso quer dizer isso quer dizer que cada vez mais as pessoas estão utilizando dispositivos móveis ao invés de dispositivos de mesa por exemplo PC ou seja cada vez mais as pessoas querem mobilidade aquele conceito de ubiquidade você ter conectividade onde estiver a qualquer lugar a qualquer hora então essa pesquisa saiu aí semana passada mostrando o reflexo disso então o que que seria mobilidade por exemplo nós né estamos em casa e o nosso trabalho começa às 8 da manhã eu estou conectado o wi-fi da minha casa e de repente eu inicio uma ligação VoIP só que eu tenho que trabalhar e a ligação eu estou falando com um cliente estou falando com alguém importante e eu não posso terminar essa chamada então qual é a ideia de mobilidade? a ideia é que eu consiga sair da minha casa continuar essa chamada VoIP chegar no meu trabalho e manter conectado passando por várias redes então mais ou menos é essa a ideia de mobilidade você está sempre conectado sem ter que fazer reconectar reconfigurar IP perder a conexão para recomeçar uma conexão TCP e o que que é o IP? bom, falando brevemente sobre o que que é a IP hoje em dia existem duas versões desse protocolo o IPv4 e o IPv6 o IPv4 que surgiu mais ou menos entre 70 e 80 e a ideia deles é que tivesse cerca de 4 bilhões de endereços no mundo na época isso era muita coisa mas hoje a gente sabe que não é e quem gosta de fazer conta o IPv6 surgiu mais ou menos em 90 e hoje ele consegue disponibilizar cerca de 341 decilhões de endereços seria mais ou menos 2 elevado a 128 endereços então a ideia do IPv6 surgiu mais ou menos em 90 que seria justamente prevendo o fim do IPv4 que foi o que aconteceu realmente não existe hoje mais endereços IPv4 disponíveis então estamos falando aí agora sobre IPv4 eu trouxe aqui também um outro dado mostrando justamente essa evolução a gente pode ver que de janeiro de 94 a julho de 94 teve um crescimento em cerca de 6, 7 meses de cerca de 1 milhão de host isso em 94 em que a internet ainda não era aquela coisa que a gente tem hoje de janeiro de 95 para julho foi um aumento de 2 milhões de host então foi nessa década que teve o boom da internet então é por isso que hoje a gente fala tanto de IPv6 porque precisamos de mais endereços disponíveis a ideia é que cada, até pessoas que banham, cada grão de areia hoje precisa de um endereço IPv6 então algumas mudanças vieram com esse novo protocolo com esse IPv6 eu trouxe algumas que eu considero importantes como por exemplo a capacidade de endereçamento que eu falei foi expandida agora o endereço não tem mais 32 bits passa a ter 128 bits temos um novo tipo de endereço antigamente nós tínhamos unicast, multicast e broadcast e hoje a gente fala de anycast que seria mais ou menos você poder enviar um datagrama, um pacote para determinados hosts certo? de um grupo essa seria a ideia do endereço cabeçalho de 40 bytes o que isso quer dizer? quer dizer que antes o tamanho era variável então para você processar um datagrama IPv4 você tinha que primeiro verificar qual é o tamanho que realmente é esse datagrama para depois fazer o processamento isso levava mais tempo e hoje com o IPv6 isso foi definido como 40 bytes a rotulação de fluxo e prioridade que é a ideia de você informar que aquele fluxo ele tem um serviço especial por exemplo o serviço de tempo real que é aquele serviço que você não pode esperar para acontecer por exemplo o áudio então você está fazendo uma ligação não é interessante que a ligação fique toda hora a ideia é que ela que chegue de um fluxo contínuo então isso pode ser rotulado já no IPv6 esse é um serviço de tempo real bom falei um pouquinho sobre IP IPv6, sobre mobilidade falar agora realmente sobre mobilidade IPv6 né? o Instituto Nokia tem trabalhado com com esse projeto juntamente com o IETF a gente trabalha lá com padronização de protocolos e desenvolvemos até um protótipo em que tem mobilidade IPv6 a dual stack e flow mobility que eu vou apresentar nos próximos slides e interessante aqui é mobilidade IPv6 é um protocolo novo somente IPv6 já é novo então mobilidade IPv6 é algo mais novo ainda uma nova tecnologia e o que é que é? é um protocolo de gerenciamento de mobilidade que permite que um nó IPv6 troque de forma arbitrar arbitrar é seu ponto de conexão ou seja, você vai estar com o seu dispositivo com o seu smartphone vai estar andando por diversas hits e vai permitir esse protocolo que você não tem que recomeçar uma conexão TCP então você vai adquirir um endereço IP no início e não vai ter que ficar trocando de endereço IP você vai ter na verdade agora dois endereços então o mobile IPv6 utiliza um esquema de endereçamento para roteamento que é com um endereço estável para as comunicações ou seja a aplicação vai ver esse endereço estável e você vai ter mais um endereço que é um endereço configurável dependendo da rede em que você está então aqui eu trouxe um exemplo o o nó móvel o smartphone ali que está conectado a uma rede e ele está se movendo ele quer ir para uma outra rede porque a área daquela rede já não abrange mais a localidade onde ele está então ele vai para uma nova rede como que a gente tem hoje implementações comerciais a conexão é interrompida e é feita uma reconfiguração do IP né e isso não é muito interessante para o usuário final você tem que conectar novamente perder por exemplo um stream de vídeo você está acessando o YouTube por exemplo e ter que recomeçar de novo então porque gerenciar mobilidade justamente para que dá ao usuário final a capacidade dele não ter que ficar sempre reconectando à medida que ele se move pelas redes e isso eu falo se mover em redes não só daqui até o final ali da porta é em outras cidades enfim está sempre se movendo e sempre conectado então como é que a gente faz para manter essa conexão isso é um ponto importante então nós temos três componentes aí certo? o celular que a gente pode chamar de mobile node que é um nó móvel ele está conectado a uma rede e ele está conectado também a um que eu posso chamar aqui de um roteador especial que eu vou chamar aqui de home agent que é um roteador especial que justamente é responsável por esse gerenciamento então esse nó móvel vai ter o carry of address que é o endereço em que ele está na rede em que ele está e o endereço estável que esse endereço não muda que é o home address e ele quer se comunicar com com outro nó esse nó B que a gente pode chamar de correspondente node que é um nó correspondente então as aplicações aqui vão utilizar sempre esse home address que é o endereço estável que nunca muda enquanto que o nó vai se movendo e sempre adquirindo novos endereços IP que é o que a gente chama de carry of address então ele registra com o home agent que é esse nosso roteador especial que na prática pode ser um servidor um servidor especial em que ele sempre registra a medida em que ele vai passando pelas novas redes ele vai registrando esses novos endereços aqui são alguns termos e componentes que são importantes para a gente entender como é que funciona essa mobilidade de gerenciamento de mobilidade então como eu falei a gente tem aí o celular que é um nó móvel ou mobile node ele tem dois endereços um estável que não muda que é conectado ao home agent que é o home address nós temos um outro endereço que é o carry of address que é esse que muda em cada rede que ele está ele adquire um novo endereço nós temos o home agent que é um roteador especial que ele mantém o registro de todos os endereços que esse nó móvel vai adquirindo e ele envia pacotes para o nó móvel enquanto ele vai andando pelas novas redes nós temos o correspondente node que é um nó que o nó móvel quer se corresponder então pode ser um outro servidor enfim uma aplicação e quer se comunicar com esse nó móvel então chama aqui de correspondente node que é esse nó aqui que está aqui embaixo então são esses alguns componentes desse novo protocolo de mobilidade então como é que funciona a troca de pacotes como é que faz para realmente o nó móvel se comunicar e manter conectada manter a conexão sempre ativa existem duas formas desse nó móvel se conectar com o correspondente node que é um nó no qual ele quer se comunicar de forma indireta que é uma forma de tunelamento reverso que eu vou mostrar no próximo slide e de forma direta em que ele não precisa estar toda vez passando pelo home agent porque de repente topologicamente ele pode estar distante desse home agent e ele então se comunica de forma direta com o correspondente node bom é sempre bom mostrar exemplos então aqui é mais ou menos um cenário de como que isso funciona então vamos por partes aqui então o nó móvel ele está conectado a uma rede que a gente chama de rede estrangeira que não é a rede que ele começou a conexão que seria a home network então esse nó móvel já se movimentou está em uma outra rede então já adquiriu um novo endereço que é o nosso care of address então ele está com dois endereços certo? a rede lembrando é sempre pv6 nesse caso ele está com dois endereços pv6 o home address e o care of address ele está se comunicando com o home agent certo? que é aquele nosso roteador especial e quer falar com o correspondente node então como é que funciona? primeiramente o nó correspondente quer se comunicar com esse nosso nó móvel então ele vai enviar um pacote para o home agent vai chegar no home agent por quê? porque ele vai enviar para o home address que é o endereço estável que as aplicações vão ver então ele vai colocar aqui o nosso nó correspondente vai colocar como origem o endereço dele que é o endereço do correspondente node e o destino é o home address que é o endereço estável então ele envia um pacote para o home agent que o home agent que vai fazer esse gerenciamento vai receber esse pacote e vai poder comunicar o care of address por quê? porque o home agent possui uma tabela em que ele sabe que aquele home address depois está uma outra rede e sabe esse novo endereço então ele envia esse pacote com a origin do correspondente node com destino ao home address o home agent então tem a capacidade agora de enviar para o correspondente node a esse pacote então o quê que ele vai fazer? ele vai colocar mais um cabeçado ele vai colocar mais um header o quê que seria isso? ele vai colocar como como origem no pacote o seu endereço e o destino o care of address que é o endereço onde o nome móvel está então além do do que ele já recebeu que seria o endereço do correspondente node e o endereço dele ele vai colocar agora mais um cabeçado que esse cabeçado é o quê? é o endereço do home agent e o destino é o care of address então é possível esse pacote alcançar o o nome móvel o nome móvel pode receber esse pacote e agora o que ele vai fazer? o nome móvel vai ter a capacidade de colocar como endereço de origem o care of address que é o endereço dele nessa nova rede e colocar como destino o home agent o endereço do home agent que é o que ele consegue enxergar então ele envia para o home agent e o home agent tem a capacidade porque ele sabe pela tabela que ele tem o endereço do nome móvel e envia para o correspondente node porque ele também tem o endereço do nome correspondente então o cabeçado o pacote chega ao nó correspondente com origem o home address da mesma forma porque o home agent consegue fazer ele tira o cabeçado e coloca novos cabeçados então ele coloca como destino o endereço do nó correspondente que é como está chegando aqui esse novo pacote bom, mas esse nó correspondente ele precisa registrar que ele está em uma nova rede e que ele tem um novo endereço então ele manda uma mensagem para o home agent que é o nosso corteador especial informando que ele possui agora o novo endereço e como é que isso funciona? ele manda uma mensagem que a gente chama de bind update que ele envia para o home agent informações como o home address o care of address o tempo de vida desse registro porque esse registro não é infinito não é para sempre então ele envia um tempo de vida desse registro e um número de sequência por questão de segurança então o home agent vai receber esse bind update vai colocar na sua tabela no seu registro essas informações que esse nó correspondente agora tem um novo endereço e o tempo de vida e vai responder com um bind acknowledgement se der algum erro ele envia um um bind erro bom, eu mostrei um tunelamento reverso que é uma forma indireta desse nó móvel andar pelas redes e se comunicar com o nó correspondente agora eu vou mostrar um roteamento direto em que esse nó móvel ele é capaz de se comunicar com esse nó correspondente de forma mais direta evitando aí um certo overhead então é primeiramente o nó móvel aqui ele envia informações para o correspondente node então ele coloca como origem o seu care of address e coloca como destino esse nó correspondente no cabeçalho cabeçalho IPv6 só que ele coloca uma extensão IPv6 que é o type 2 routing header onde ele coloca o home address ou seja, aquele endereço estável que nunca muda o nó correspondente então já tem implementado o protocolo de mobilidade IPv6 então ele já sabe que aquele endereço que aquele endereço home address que é o endereço estável é o endereço que a aplicação vai se comunicar vai enxergar então o correspondente node ele retira do desse extension header type 2 routing header o home address que é o endereço estável e consegue manter sempre a conexão ativa da mesma forma ele envia uma resposta para o nó correspondente com a origem que é o endereço dele do nó correspondente e o destino é o care of address mas a aplicação continua enxergando apenas o home address que está nesse extension header então ele coloca um destination option header o endereço do home address então é interessante aqui porque esse roteamento direto ele tem implementado no nó correspondente o protocolo de mobilidade IPv6 isso só acontece se tiver implementado então hoje é muito mais real de ter é o treinamento reverso em que os nós correspondentes ainda não tem implementado esse protocolo de mobilidade IPv6 então somente os os devices os celulares smartphones notebooks que teriam implementado esse protocolo então seria mais assim conveniente hoje é o último elemento reverso que é de forma indireta eu falei muito desse home agent desse home address que é o endereço estável mas como é que faz que esse nó correspondente adquirir esse endereço esse endereço do home address e descobrir o home agent eles tem duas formas uma que de forma estável em que o nó correspondente tem por exemplo um arquivo de configuração em que ele já indica qual é o endereço do home agent ou ou ele pode tentar através de mensagem cmp cmp v6 então caso ele não tem esse endereço ou tenha já terminado seu tempo de comunicação com o home agent ele vai tentar encontrar um home agent novo então como é que ele faz ele não tem o endereço do home agent então ele não consegue conectar com os nossos correspondentes então ele vai mandar mensagens ICMP isso que é interessante porque como a gente está falando de pv6 ele vai mandar mensagens ncast ou seja dentro de um grupo de hosts ele quer somente os home agents certo? então ele manda com um destino ncast dentro daqueles dentro daquele grupo somente os home agents então mensagem pv6 quando ele encontrar algum esse home agent vai responder a um mobile node através do discovery reply ou seja ele encontrou um home agent e ele indica agora o endereço dele de home agent o home address bom até agora se eu falei de pv6 o cenário atual não é bem esse o cenário atual é que nós temos muito mais implementações e implantações de pv4 do que pv6 então é necessário uma transição de pv4 para pv6 ou seja um protocolo que seja dual stack mobile pv6 então existe um até um rfc já sobre isso rfc 5555 em que ele descreve como é que funciona essa essa pilha dupla então pode ser que o nosso não correspondente esteja numa rede pv4 ou o home agent propriamente esteja numa rede pv4 enfim então esse dual stack mobile pv6 permite registrar o endereço pv4 para se comunicar de repente a aplicação só funciona só funciona com pv4 do do mobile node por determinadas determinadas razões ou então o sinal móvel está numa rede pv4 mas ele quer se comunicar com alguém pv6 então aqui é um exemplo de um cenário de como funcionaria de como funcionaria nós temos agora o nosso nó móvel numa rede pv4 e o nosso nó correspondente numa rede pv4 também essa rede pv6 podem considerar que é uma rede dual stack pv4 e pv6 em que funciona muito parecido com o mobile pv6 só que agora esse túnel vai ser um túnel pv4 e ele vai ser sobre o dp então vamos ter um encapsulamento dp sobre um túnel pv4 então da mesma forma que ele faz com mobile pv6 ele coloca novos cabeçalhos então um mobile node quer se comunicar com um correspondente node ele coloca seu endereço de origem ipv4 o destino é o home agent v4 né? porque ele está numa rede pv4 então ele só enxerga endereços ipv4 e pode ser que ele esteja atrás de um NAT também e aí a gente passa para aquela ideia de NAT transversal e ele coloca como destino o endereço pv4 e é do correspondente node porque o correspondente node que ele está querendo se comunicar também está numa rede pv4 e a origem dele na verdade vai ser enxergado pelo nó correspondente como o home address que é o endereço estável então da mesma forma que acontece no mobile pv6 existe a capacidade de gerenciamento de mobilidade ou seja colocar novos cabeçalhos que indicam endereços ou do home address ou do care of address então é possível que esse pacote seja roteado na internet aqui é no caso do correspondente node trá-lo uma rede pv6 que funciona de forma semelhante só que agora a origem do nó correspondente é ipv6 então ele se comunica com o home e aí gente colocando endereço pv6 o mobile mode continua na rede pv4 com care of address pode ser endereço privado pv4 um endereço público mas sempre passando com encapsulamento UDP no túnel pv4 bom aqui é eu falei um pouquinho sobre mobilidade pv6 sobre rede draw stack e tem um outro ponto interessante aqui que é flow mobility o que que é o flow mobility é eu acho muito interessante o flow mobility porque ele consegue utilizar as várias interfaces do dispositivo através de políticas de fluxo ou seja hoje nós temos nosso celular por exemplo e eles tem uma interface 3g por exemplo e uma interface wi-fi como que a gente pode utilizar essas interfaces de forma simultânea um exemplo bem prático nós estamos fazendo um download esse download eu posso colocar que ele vá pela rede 3g e a minha ligação voip talvez vai precisar de mais throughput eu coloco ele pela rede pela interface wi-fi ou seja uma coisa não vai interferir na outra então a ideia do flow mobility é você poder utilizar as várias interfaces que os dispositivos móveis possuem hoje em dia de forma que elas não influenciem na vazão da outra então muito semelhante com o mobile pv6 só que agora é como se fosse uma algo a mais uma extensão é dessa dessas características mobile pv6 então da mesma forma o mobile mode ele registra um kf address só que agora ele vai possuir dois kf address porque ele vai estar utilizando mais uma interface então por exemplo uma interface 3g 2g e uma interface wi-fi então ele vai registrar dois kf address com home agent o ambiente vai estar fazendo esse gerenciamento de mobilidade colocando cabeçalhos novos e retirando para que ele consiga alcançar esses nós correspondentes então da mesma forma a gente pode colocar arquivos de configuração por exemplo definindo políticas de fluxo um exemplo prático existe um id que fala que coloca cenários em que a pessoa está no aeroporto e precisa manter uma conexão para que o download seja feito então o voo está saindo e essa pessoa precisa terminar o download então o que ela faz ela está numa rede wi-fi por exemplo e ela vê que não vai dar tempo de terminar aquele download então ela tem a capacidade então esse nó móvel ele vai ter a capacidade com o flow mobility de tentar acelerar esse download então ele vai usar mais a interface 3g por exemplo para que esse download consiga ser terminado de forma mais rápida então essa é a ideia do flow mobility esse dispositivo móvel vai através das políticas de fluxo que estão configuradas no dispositivo definir por quais interfaces por quais formas essa comunicação vai ser feita como é que esses fluxos vão até afegar pela internet pelo dispositivo então a política pode definir fluxos ideais para cada tecnologia de acesso por exemplo então o mobile node registra políticas com o home agent através do a mobility option flow id e diferentes tipos de tráfego fluem através de interfaces distintas então o flow mobility é capaz aí de colocar essas políticas de forma a funcionar realmente então então esses são alguns protocolos certo? o mobile IPv6 o o flow mobility em que são novas tecnologias que estão sendo introduzidas hoje né no mercado e uma das coisas interessantes é que nós do instituto temos então digamos assim assim ó a função de pegar essas padronizações de protocolos que são discutidas no IATF em reuniões de IATF são feitas regularmente e adaptar esses padrões para devices para dispositivos móveis que tem poder de processamento mais restrito que funcionam de forma diferente possuem outras arquiteturas então o instituto desenvolve projetos em que eles adaptam esses novos protocolos criam protótipos criamos protótipos para mostrar que esses novos protocolos funcionam e que esses dispositivos conseguem utilizar esses novos protocolos né apesar do poder de processamento ser menor às vezes o funcionamento é diferente mas mesmo assim são capazes de é usar esses protocolos de mobilidade por exemplo então o mobile pv6 foi pois de muito trabalho ele foi colocado agora como open source vocês acessarem esse site vocês podem baixar o código do dsmip que é no caso ppv4 pv6 ppd dupla ele é um código aberto e pode rodar no dispositivo móvel vocês podem testar ele foi apresentado recentemente esse mês na v6 world congress na france em paris ele foi demonstrado é implementação que foi feita lá pelo também né pelo instituto norque manaus então é bom esse é o meu contato né se alguém quiser tirar dúvidas se alguém quiser sugestões sugestões dúvidas queria saber um pouco mais porque o tempo é curto deu uma corrida que tem muita coisa a ser falada o assunto é extenso sobre quando a gente fala em pv6 é um assunto extenso mobilidade pv6 mais ainda então aqui é o contato para quem quiser maiores informações quem quiser trocar ideia é bom e é isso banhar banhar pessoal quem tiver perguntas aqui para o Flávio cada pergunta está valendo uma camiseta de pv6 opa já tem uma pergunta lá eu não sei se eu entendi direito na parte do Flow Mobility é possível que ele configure uma a troca dinâmica de fluxos de redes se você tiver um download correndo numa rede de repente a outra ficou ociosa porque acabou o VoIP de repente uma conferência ela pode migrar ou compartilhar parte do download de alguma forma ela fazer uma troca dos fluxos dinamicamente pergunta muito boa porque uma das características do Flow Mobility é justamente a confiabilidade então caso isso aconteça que é algo comum você está em casa por exemplo e tem que sair você é capaz de passar esse fluxo para a rede 3G por exemplo que tem uma uma abrangência muito maior então sim o Flow Mobility tem capacidade ele permite que o nó móvel consiga passar esse fluxo para uma rede 3G por exemplo então a ideia é uma das características a confiabilidade manter sempre conectado o usuário então ele consegue passar esse fluxo aqui a gente fala que seria uma interface assim default uma interface padrão qualquer coisa que uma outra interface dê problema ou caiu a conexão ou saiu daquela área de abrangência ali da rede ele consegue passar por um fluxo default um fluxo padrão que é no caso muitas vezes uma rede 3G 2G mas é capaz sim se você entende essas funcionalidades elas não são geradas pelo protocolo são oferecidas por uma aplicação é isso? essas são características do protocolo né? se você tem implementado num dispositivo num device por exemplo esse protocolo ele consegue dar a aplicação a capacidade de de flow mobility de mobile IPv6 enfim a aplicação vai ser capaz de utilizar esse protocolo que a gente está falando aqui de a camada de rede né? agora a camada a camada mais acima consegue utilizar aquele protocolo IP por exemplo porque nessa situação aqui a gente tem uma rede cabeada e eu tenho alguma rede sem fio quando eu troco de uma para outra não está acontecendo isso o que que eu preciso para que aconteça isso? bom no caso da rede cabeada é um pouco diferente porque esse protocolo é apenas para redes sem fio né? que a ideia sempre é de mobilidade então a gente não abrange a parte de redes com fio então a ideia é que se você tem implementado num dispositivo esse protocolo né? ele vai ser capaz de dar a aplicação que está em uma camada mais acima né? da pilha vai dar a capacidade de poder utilizar essas funções que eu expliquei aqui então de flow mobility de mobile IPv6 queria fazer uma pergunta sobre IP e flow mobility no caso da troca de interface isso interfere também na conexão do IP ele vai ser trocado ou ele vai se manter o mesmo? como funciona? bom funciona mais ou menos assim você tem como eu expliquei mais ou menos um mobile IPv6 você vai ter dois endereços IP certo? um endereço que é um endereço estável aqui ele não muda você vai ter sempre aquele endereço e um endereço que é configurável a cada rede que você está então o home agent consegue enxergar esse endereço PV4 e a aplicação por exemplo um browser ele vai enxergar sempre esse endereço estável então a sacada do mobile IPv6 é justamente essa você colocar um cabeçalho a mais em que você tem mais endereço que esse endereço é estável não muda e consegue dar ao flow mobility por exemplo essa capacidade você está trocando de interface né? é lógico que por exemplo você está utilizando uma interface wi-fi por exemplo e essa interface cai você não vai precisar reconfigurar reconectar né? mas é lógico que vai ter um tempo em que o nó correspondente vai informar o home agent de que ele mudou de endereço então isso são alguns segundos em que você vai não vai estar conectado mas você não vai precisar recomeçar ou seja para a aplicação o que que seria? um vídeo do youtube por exemplo você não vai precisar começar tudo de novo ele ia dar alguns segundos ali parado mas ia continuar o stream normalmente então sim, obrigado mais perguntas pessoal? valendo uma camiseta IPv6 mais perguntas? bom, se a gente não tem mais perguntas então pessoal vamos agradecer ao Flávio então obrigado 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 Amém.